O cara agrou e resetou. Beleza, faz a da frente lá. Tino, fulal da puta! Só puxar e dá o anel. Pra ele. Só puxar e dá o anel. Tem missed clip. Sai. Para tempo. Taro. Essa pretinha não dá muito dano não, só ataque básico. A PT, a gente pediu pro... Dá o anel aí da famosa no livro. É, pediu pro Raiz Ferre abrir o casaco, mas não adianta nada. Ele abrir o casaco e ficar cada um em um canto, tá ligado? Anda todo mundo juntinho pra pegar os buffs tudo junto. Ah, se eu faço esse daqui, eu vou ficar puta. Ih. E outra. Debuff. Aham. Tô tido. Silence. Sai do Brasil, vamos. 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 O Raiz Ferre tem que linkar o macaco no outro, pô. Não tô vendo nem o link. Eu já linkei já, velho. Mas não é só você, entende? Mais de um. O Raiz Ferre, o que que ele faz é, ele linca, abre o casaco e reseta. É, pra ter o link de novo. Entendeu? Tem que linkar na mago. Tem que linkar na mago. Ah, sim. Tem que linkar na mago. Mas quando tem a mago, linka nos macacos. Tô falando que tem que dar o suficiente pra linkar uma vez e linkar de novo. Deixa que ela subir um pouco. Recua aí. Recua aí. Recua aí. Volta, volta. Em vez de você ficar por sempre. Off Tank, cê vai lá no meio e dá compresso na mago do meio. Cadê o Off Tank? Vai lá, Off Tank. Oi, oi. Oi. Sou seu Off Tank. Puxa o agro da mago e dá ar compresso lá na mago do meio. Rola que não é igual a HC aqui não, mano. Chegou. Aham. Silence. Tá acostumado a deixar o ouvido entupido, não? Caiu. Acabou de cair aqui pra mim. Tá bastante bem? Caiu pra você? Não, voltou. É igual. Não fala que caiu não. Tá lagado. Pô, eu tava fazendo scout hoje e caiu, velho. Começou a cair. Nossa. Pensa o meu cu na hora. Eu tava no boy já. No cura madeireira. Easy, easy. Então eu tinha pegado double dourado de scout, pô. Tava com uns dois scout fullzão, tá ligado? Quase 10M em cada um. O bagulho caiu na hora que tava voltando. Que merda. Eu tô lagado, mano. Coleta ela, pô. Silence. Silence. O cair. Cair. Tô lagado. Tô lagado. Só eu lagado? A árvore tem uma boa visão de todo mundo ali. Calma. Deixa eu ver seu meu ping. Cadê o machado cara? Pra todo mundo de vasco. o off-tank pega de um lado, o main-tank pega do outro e cruza em X pelas árvores, tá ligado? cruza em X e pelas árvores você entendeu, Jay? pega lá o coiso, pega lá zonou uma massa pesada aqui, da judice tá, massa pesada, arma judicante e arma judicante pô, entrou um cara ali dentro entrou um cara só? mas agora ele colocou coisa de luta, vamos pro portão rápido, vamos pro portão portão, isso daqui dá um portão bate volta aí e vem pro portão é, mas jogou mais um, agora é um APT, mais APT tá, tá tudo bem, tudo bem, tenta não trazer pra cá, tenta não trazer pra cá entrou um APT? entrou um APT APT grande pode dar, pode dar dá dá ô, Michola, fica aí fica aí, fica aí fica aí, Michola pode dar não, não dá nada a gente tá do lado do João a gente tá do lado do João a gente tá do lado do João o outro mundo saiu? saiu, saiu, saiu tá pra onde? pra Gal? pra Gal? pra Gal? pra Gal e quem puder, cada um ADG tá do lado da lei, digo que bagulho a gente fazer agora? fica aí o Luiz, Luiz, o Capetundo ô, Michola fica do lado de fora agora esperando o APT sair ó, tô fora da lei tô fora da lei tudo bem, pô, entra no ADG entra nessa ADG entra essa outra aqui entra nessa outra aqui eles saíram, eles saíram tudo bem, tudo bem tá, ô... entramos na ADG na porta do HO Siga Vem Vem Só espera Só espera aqui Oi Oi Já resetou a bolha, viu? Volta lá pra porta Ok, só espera aqui, só espera Não adianta nós ir, não tem mais nada aí Deixa eu abrir um outro scout Alguém tá com a bota Do caralho aí que transporta Ô Ô Michola Verifica a DG de novo A Judícia A gente volta, só tem que quebrar O portão, tem um cara da Judícia ali Os caras estão Estão campando na porta do DG Qual é a coisa que você entra no HO, Michola? Já setou casa lá? Não Ah, nossa Esses caras não pegam não Ô, digo, eu caí aqui, ó Estão voltando O que lugar? Acho que tava do teu lado aí Ah tá, saindo do DG Não Não, não É Então Os gang que tá na porta do HO, lá Na porta do HO Mas tá Pô, eu não tenho nem como falar que na próxima BR não é mesmo Porque Na frente, nossa galera não consegue Caralho Não, a gente tá de PV, né, galera Vai fazer o quê? Se vocês ficarem muito perto da porta Aí os caras vão saber quem tá na porta Os caras do gang já eram pra ter matado Não, mas é nóis que é os caras do gang Pô, eu, o Mochaco O de Medeiros aí Tipo, é nóis, mano Não, não tem nóis, mano Não, o certo é nós entrar no HO ali Botar o set de brigas Se você quiser a gente vai pro HO em um bet setão de luta Nós virando esses caras aí limpa eles Se tiver afim Eu dou um R Mas entra lá pedindo que vai fazer a... E aí quando eles entrar, né Vocês não tem o set no HO não, pô Troca de set Tem o set, tem o set Eu quero pro Raia Então vamos pra HO Então vamos pra HO então Eu vou pegar o site de gang aqui lá Eu fico de cura É Então, a gente tem um escuro aí Se tiver acabar o... Espera acabar o... É, quem não tem o HO aqui Fora da lei Quem tá proscrito, espera Eu vou lá na cidade Eu vou dar R e comprar um costulento Ó, a carinha ali desmontada Por que que eu não posso fazer isso? Ah, entrou Falei, puta merda Ficar o set aqui, meu amigo Colocar o que é da set Mano, eu torci entrou, velho Mano, alguém tem um inferial aí Só pra mim equipar aqui Pra fazer a briga Inferial e um... Tá tudo montado na porta Agora, ó Tão blovado Deixa eu ir em casa Se você não tiver casa Nem vai Eu entrei Eu consegui entrar com o caso Mas eu sou um... Uma exceção Sem casa, quer dizer Eu consegui entrar Não, mas você tem que... Não, eles são tudo realmente desmontado Na porta do HO Do... Nossa, não? É, tem, tem Aí o cara sai da árvore E vai ver Alguém tem um inferialzinho aí? Eu compro Inferial Capa de linha rush As coisas Capa de linha eu tenho aqui Eu posso te dar Tem um... Tem um roubo clérigo Sério? Ó, o cara já entrou na DG Pra olhar vocês Tá aí, torreu aí pra frente Quem tiver dentro da DG Da árvore Na porta do HO Pode sair, ó Entrou aí Tô achando que eu vou lá fora Bateu R E vou na cidade Com build de luta Ele vai me pegar Pegou nada Cara, eu tô pensando Em ir lá No forte série portal Que é lá que eu vou comprar Meu set de briga Que eu não tenho set de briga Não é um que vai fazer Uma grande diferença Na fight Me fudir Me fudir Filha da puta Alô Alô O que que aconteceu? Eu me fudi Não, fui burro Fui burro Eu falei Se não tem casa Não faz isso, velho Você não tinha casa? Não, pensei que ia continuar Com o escudo Não continuei com a porra do escudo Filho da puta Porque tu andou, porra Não, não Entrei Eu entrei O cara que matou o Aloha Ele tá de mil De mil e seiscentos Fus seis três Que? Os caras da DG? Não, é um rato Isso, faz Aqui, mano Calma aí que eu vou pegar A tag deles O que me matou Tem mil e quatrocentos Mano Nem tá isso tudo Tô viajando, cara Calma aí, calma aí Eu vou acabar com a graça desse povo, velho Cara, eu vou gastar outro Eu já gastei 500 Calma aí Vou pegar a tag primeiro desses caras Mano, eu vou Vou ter que ir lá importando Eu não posso estar importando Mas o que que você tem aqui, o Tarso? O Tarso não O... Tá aqui, né? O Raiden Eu tenho meio talhado, mas... Não, pô, talhado Essa é de luta Talhado é bom pra caralho Eita 1400 Então, na faixa de 1450 Eu vou fazer o tanque aqui O Tarso tá de luva Pronto O Impetuoso não vai ajudar Eu vou dar um R aqui Eu vou comprar um R aqui Eu vou ver qual set que eu tenho Melba que é da Santa O Joey, sussurrante? O Luiz vai fazer postulento Eu vou pegar o set Eu vou lá comprar um de luta É pata de urso? Não, é sussurrante Se fosse um pata de urso Era melhor, então O que que tu quer, Joey? Que item tu quer? Que item tu quer? Eu tenho um jurador aqui, serve? Eu tenho um machadão aqui Mais o que? Casaco de choque Deixa eu ver se eu tenho aqui Capo de assassino Eu tenho aqui um 6-1 Deixa eu ver se tem o choque aqui Pera aí A luta tu quer que eu vá com Arcano ou jurador? Gacana, jurador, jurador Tentando ver quantas assistências eles tiveram Eu tenho um inferior, Joey 4-3 aqui, tá bom também? Não tem? Tem a sandália? Uma sandália real? Dá troca aqui em mim Pão de massa pesada aí Pão de massa pesada Dá uma força aí Vou ouvir que vocês estão se equipando aí Eu vou me equipar Eu morri agora Vambora, vamo lá Espera aí que eu tô me arrumando aqui Já vou Espera que vocês estiverem chegando perto da galinha Qual é a guild dos caras? É a Judicis Ah, Judicis? É E aí Os caras voltaram, como assim? Só que eles tão tortos, viu, mano? São tortinhos Então, vamos sair ali Porque tem uma PTzinha na porta da galinha Enchendo o saco Tem vaga aí? Tem vaga aí? Eu digo Caralho, a gente tá tapetindo a água Só acompanhando Manda a PT Manda a PT Manda a XX Briga ali Alguém tem uma porção de resistência aí pra mim? Eu posso levar Eu posso levar, se quiser Me dá uma Me dá uma Um modus Cadê eu tô? Eu tô aqui no baú Tô aqui no baú Ragnar Vou te passar aí Valeu, Michola Pera aí Dá uma segurada aí Só um, só um, Michola Só um tá bom Tá bom Vou comprar os itens E tô subindo pra galho Depois eu te entrego o dinheiro Se não eu só me... Se demorar muito Você não vai meter o pé Leva a energia Eu tô indo saindo, diga Eu tô saindo Que eu vou puxar a tag deles, tá? Ô, Tecno Só acompanha só, mano Que nós tá com a PT da água Pra não misturar De boa, de boa Vou acompanhar, tá? Eu tô de rede, tá? Vamos foder com esse filho da puta aí, mano Porra Comprei e tô voltando Tô voltando É pra sair? É pra sair? Pode sair Bora Vambora Eu vou sair ali no NW Mas eles mataram um Isso que é foda, cara Porque deu conteúdo pra eles Deu prata e eles vão querer bancar Ah, mas esse cara que morreu tava caro? Não, mas tem uns quatro caras deles rodando ainda Viu, Tigo? Tava com 7 Rai de ferra, né? Rai de ferra é muito caro 2M, tava com 2M É um peixão aqui dentro dessa aba, não é? Tá aqui, ó Tá aqui no meu ping, ó Não tá comigo, a de sangra 1.400 Aqui, ó Não tô vendo seu ping Entraram, entraram, entraram Entraram, entraram Eles entraram tudo na aba Tá, ok, ok Ninguém entra, ninguém entra Só espero do lado de fora O ping, eu vou entrar O ping, eu vou entrar Não entra, não entra Não entra Tem 3, tem 3 deles lá dentro 3 deles lá dentro Tá, tudo bem O... O... O Eduardo, entra lá Ver se eles conseguem fazer isso aí Saiu, saiu, saiu Agora, dropa, dropa o dano Dropa o dano, dropa o dano Filha da mãe aqui Desplanta, puta Dropa o dano Dropa o dano, sua porra aí Tem mais um, tá? Tem mais um, de sangra tá lá dentro Tá, se ele sair Sem bolha Vou entrar, vou entrar Vou entrar, eu vejo Pode entrar aqui, que estão aqui dentro Tá me batendo, cara Ah, entrei, entrei, entrei Aqui fora, aqui fora, aqui fora Estão chegando aqui fora Não entra todo mundo Não entra todo mundo Entra todo mundo Entra todo mundo Entra, eles matam dois Já bateram lá dentro O que tanto bateu Esse cara de... Ele bateu aqui, ó Pode matar Ah, beleza, beleza, beleza Vem, setezinho, vem, setezinho Dropa o dano, dropa o dano Dropa o dano, dropa o dano Full, full, vai, dano, 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 dano Cuidado pela farinha Aí, já era, já era Boa, galera Boa, boa Boa Saí, eu saí, todo mundo sai Saí, eu saí também Cuidado se você se embolha Já matou, cara Mata o massa pesado Mata o massa pesado dele Ó, o Hiller entrou em combate Dez segundos pra minha skill Boa, boa, boa Ah, tem um arco de ser também Tem um arco de ser, cuidado Tudo bem, tudo bem Eu vou se vencer ali qualquer coisa Três Ó, olha pra cá Defensiva, defensiva Resistência, resistência, resistência Resistência, resistência Três, dois, um Agora, dropa, dropa, dropa Dropa tudo, dropa tudo, dropa tudo Dropa, dropa Dropa tudo, não para, não para Continue dropando Eles estão presos, eles estão presos Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Espera cooldown, espera cooldown Cor pigtuoso Vem vindo pro W Vem vindo pro W Espera cooldown, espera cooldown V был vindo pro W W W, seus W, vem pro W, vem pro W A gente vai virar agora Olha, olha pra coroa A gente vai virar em três Vem vindo, vem vindo, vem vindo Tres Dois Um, agora Dropa, 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 dropa Dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Você precisa libertar dano, tem que libertar dano Tem queطar dano, tá faltando passar o derb tech Primeiro, defencila, todo mundo ficou capaz, defencila, defencila, aí tu vai saindo Se não sei se estão moendo, só sozinho pro arco de cerco Arco de cerco, não espalha, não espalha, junta, só junta Vem pro W, vem pro W, vem pro W Vem pro W, vem pro W Matei o arco de cerco, matei o arco de cerco Ok, ok, a gente vai virar neles agora de novo Virar, ó, vem vindo, espera, espera a calça, tizinho, espera a calça 3, 2, 1 Passa, 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 pode passar, pode passar, pode passar Agora, 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 no meu clap Dropa, 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 dropa Isso, boa, 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 isso, caiu, caiu, nice, nice Isso, boa, 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 boa Finaliza, finaliza, finaliza Shapeira, graveira, caveira, caveira Finaliza, tá sem vida, o Healer tá sem mana, o Healer tá sem mana Vocês tem ganha, vocês tem ganha Calma, calma, espera a calça, espera a calça 3, boa, Matei ó, 3, 2, 1 Agora, 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 dropa, dropa, dropa Dropa, 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 tira a bota, só finalizar, só finalizar. Segura o Ringer, segura o Ringer. Finaliza, 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 finaliza. Chegando. A abri vem em cima, rapaz. Júdicante, Júdicante, Júdicante. Em cima? Júdicante, Júdicante. Em cima? Eu stunei, 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 stunei. Ok, continua, finaliza lá em cima. Um lento até lá em cima. Vem, vem. Estou correndo. Ok, 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 ok. Pode? Estці até mais. Ok, ok. Estou que não venha? eu acho que eu peguei pegou boa boa de vídeo a pt vídeo a pt é uma nossa tira bota dele a volta dele pega essa porra boa 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 bando de filha da puta a relação brota é o dinheiro ainda é agora seus filhos da puta alguém conseguiu pegar minha minha build alguém conseguiu pegar minha build vamos olhar lá pt tem que pegar agora eu não peguei não mano é não que eu tirei tira tira tudo dos corpos viu deixa nada eu já comprei aqui a vida de novo tá ligado na frente da avião lá tinha corpo viu tinha vários corpos é tenta pegar aí tira o lixo tira o lixo tira o lixo do que agora agora seus filha da puta aqui não é só avalu não mano o nosso agarral quer fazer graça dano de pau no cu caralho jogaram massa hein galera eu tenho orgulho agora para o bf fala mochaco fala agora mochaco meu chaco eu falei tá na frente dos caras também joga de comida será que eles voltam agora joga todo o loot joga o loot com o baú eu acho que deixa eu ver qual que tá vazio aqui mas joga o loot aqui no o loot ganho que um tá tudo vazio já dropei eu tô pra delay dois minutos eu vou ter que ficar aqui um tempinho ó porra eu vi 1.500 galera eu tô sem bolsa já dropei o que eu peguei peguei 1.500 galera eu vim só pra ajudar velho eu vou sair aqui já valeu aí eu comprei as paradas já ia meter a porrada mano ó aqui comigo eu tenho 2.200 hein gurizada é de vocês ajuda pro reggae do do aloha aí pô que quem tiver o set vai fazer reggae é esse lá o set dos caras também coisa do set de rádio do movil é meu processo setzinho setzinho vou te passar pra ti eu vou passar pro setzinho também não é necessário jogar tudo num baú e depois passei só um arco de seco só cadê cadê com o setzinho com o setzinho com o setzinho